Quantos pacientes têm câncer de próstata? Me conta um pouquinho aí, Daniel. Sim, tirando o câncer de pele, nós temos que o câncer de próstata é o mais prevalente nos homens. Então, é muito frequente, nós temos que estar preparados para isso todos os homens com envelhecimento. Sabemos que ocorre mais na sexta ou na sétima década de vida. O que é isso? Entre os 50, 60 anos e os 60, 70 anos. Nessa faixa é mais prevalente. Então, em primeiro lugar, fazer o acompanhamento. Então, a partir dos 45, 50 anos para detectar esse câncer de próstata e estar preparado. Se vier o diagnóstico, a mensagem primeira, minha, não é o fim do mundo. Nós sabemos que quando diagnosticado no início, a maior parte dos casos tem cura.